O Teu Carinho Pode te esquecer, mas sei de amar-te, meu doce bem, até morrer Não quero viver chorando, estando longe do Teu calor Recordo com nostalgia as nossas juras de eterno amor Compreendo que meu destino é viver assim nesta solidão Tão longe dos olhos meus e tão pertinho do coração O teu carinho não esqueci, doce lembrança do meu viver Quero em meu canto chegar a Ti e Te dizer Que assim distante dos olhos meus, meu coração pode Te esquecer Mas sei de amar-te, meu doce bem, até morrer Não quero viver chorando, estando longe do Teu calor Recordo com nostalgia as nossas juras de eterno amor Compreendo que meu destino é viver assim nesta solidão Tão longe dos olhos meus e tão pertinho do coração Tão longe dos olhos meus e tão pertinho do coração Tão longe dos olhos meus e tão pertinho do coração Obrigado.